E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos comentar o último episódio de Walking Dead, pessoal. Se não me engano, o penúltimo da Mid-Season, tá? Eu acho que se não me engano, acaba na próxima... Próximo episódio, não tenho certeza se é no próximo ou se é daqui dois episódios. Mas enfim, tivemos aí um episódio de reviravoltas, né, pessoal? Tava demorando pra acontecer uma reviravolta, foi um episódio que eu particularmente passei um pouco de raiva. Eu achei que o pessoal foi meio zerro ela nesse vídeo, mas nesse episódio. Mas, enfim, deixa eu só agitar a câmera que ela ficou meio torta, eu quero ela mais virada pra mim, assim. Aí, garoto. Bom, pessoal, o episódio então começa aí com o Rick e a galera dele indo pra cidade, né, fazendo um plano, né? Então vamos pra parte mais importante, eu acho que é a parte do plano que eles estão fazendo um plano de invasão pra salvar a Beth e a Carol do hospital, certo? Então, na verdade, a gente teve então toda a explicação do que aconteceu. Rick, Noah e... aliás, Daryl, Noah e Carol na cidade no outro episódio. E nesse é a continuação, o Noah chega, passa como é que é o funcionamento, o número de funcionários e tal. O Rick quer dar um golpe surpresa nos policiais, salvar a Beth e a Carol. Velho, o Rick, ele entendeu a situação, é simples. Então o que ele quer fazer? Ele já tava fazendo um plano pra chegar silenciosamente, mandar facada na jugular, cortar a gente no meio, estripar. Mano, é muito louco, é um diálogo muito foda. Tipo, ele... não, aí o Daryl vem aqui e mata esse cara. Ele aí, se tiver outro guarda. Aí ele estripa ele também. Ah, mas ia aparecer isso. Aí ele corta a garganta dele. Mano, o Rick tá assim, velho. O Rick tá virado no Jiraiya e é por isso que ele tá sendo o melhor personagem dessa série, sem sombra de dúvidas, né? E, cara, ele entendeu. O mundo é assim, você não pode mais confiar em ninguém. Eles são policiais, mas eles estão mantendo dois prisioneiros. Então não são tão policiais assim. Então, mano, chega arrebentando, velho. Chega dando facada, pega as armas. Aí é a vida, velho. Se tiver um ou outro ali do bem pra salvar, legal. Já é o Noah. O Noah já é o positivo. Uma pessoa dessa história toda. Mas, velho, tem que chegar pra matar. E aí, o Tyrese, o emocional Tyrese, o sentimental Tyrese, a faixa que não, que eles têm que negociar, não sei o quê. O Daryl, ele opta, obviamente, também pelo lado do Tyrese, porque ali parece ser o ponto mais sensato. Apesar de que não é o mais sensato, o mais sensato, sem sombra de dúvidas, é o Rick querendo cortar o pescoço de todo mundo. Mas, o Rick também acha que ele tem que concordar com o pessoal. Talvez não seja a melhor solução matar todo mundo. Certo? Beleza. Nesse meio tempo, eles montam um plano muito bom. O Noah, mano, arrebenta, chama a atenção dos policiais. Os policiais vêm e tal. Eles conseguem capturar dois policiais. Um deles foge, quase mata o Daryl. É uma cena terrível. O Daryl tentando pegar a cabeça do zumbi, dar a cabeçada de zumbi no policial e tal. Eles prendem o policial. Beleza. Aí a gente fica, durante todo o episódio, meio que nesse processo de se envolver essa situação entre eles, tá ligado? Tipo assim, esse é o mentose do episódio, assim. Tinha mais coisas secundárias pra falar, né? Porque também teve, aí, digamos que a redenção do Abraham, né? O Abraham, então, fica lá no sol assando, porque o Abraham meio que perde o sentido. É, vamos resumir a parte do Abraham, então. Vamos dar um pause na parte do Rick, depois eu volto pro final do episódio na parte do Rick. O Abraham tá lá, meio perdido, né? Porque a gente viu no último episódio lá do pessoal que tá na estrada, que o Eugene, na verdade, ele deu um sentido pra vida do Abraham. Tipo assim, ó, vamos resolver essa situação difícil que é a situação dos zumbis e eu tenho a cura. Então, aquele foi o objetivo de vida do Abraham quando ele queria se matar, quando ele queria se suicidar. E aí, a gente viu que, tipo, ele perdeu esse foco, ele ficou perdido, ele ficou lá no sol queimando. A Maggie aponta a arma pra ele uma hora e tal e fala, mano, eu vou tirar em você se você... Ele tá indo pra cima da Rosita e tal, que ele tá maluco. E ela fala, tipo, ó, se você quer morrer, eu te mato. E aí, tipo, ele não reage e tal e ele não deixa ela matar ele. Resumidamente, esse foi o ponto principal do Abraham. Aí, o pessoal ficou pegando água, fazendo filtro de água, uma enrolação do caralho, achando ioiô, sei lá que diabo eu queria aquilo ali, mas enfim. E aí, o Abraham... Aliás, eu gostei da postura da Maggie nesse episódio. E o Abraham, ele... Na verdade, quando a Maggie aponta pra ele e ele percebe que ele não queria morrer... O Abraham, ele percebe, tipo assim, que agora o objetivo de vida dele realmente é sobreviver, que ele não quer morrer. Se ele quisesse morrer, ele teria deixado a Maggie matar ele, ele teria se suicidado e ele entendeu que talvez a vida valha mais do que a morte. É, não sei. Mas tudo bem. Acho que foi legal trabalhar em cima do negócio dele, mas achei que foi um pouquinho enrolação. E tal, o Eudine acordou, não tava morto, como muitas pessoas suspeitaram, mas tá zoado, tá estragado lá no shopping, opa, caralho. Beleza, aí voltamos pra parte principal, cidade, Rick comprando a guerra, Rick querendo salvar Beth e Carol. E depois que eles capturam um policial, aí que vem o negócio que eu fico indignado, velho. Você vai assistir no episódio, deixa você fazendo... Não faz isso, velho. Não faz isso. Vai dar merda, não... É o tempo inteiro assim. Porque, tipo, caralho, parece que só o Rick entendeu a situação que o mundo está, né. Parece que só ele entendeu isso, é extremamente frustrante. O pessoal fica confiando nas pessoas, velho. Que nervoso que dá. Então, tipo, ah, não. Aí o policial chega e fala, ah, eu vi um parceiro meu derretido lá fora. Aí a... Puta aí, nossa, eu fiquei muito puto com esse bagulho, sério. Aí a Sasha vai lá e fala pro cara, não, vamos lá, eu vou matar o seu ex-companheiro. Mas, né, daí o episódio termina com ela apontando pro cara, o maluco com a mão amarrada, dá um jogo de corpo na ela, ela bate a cara no vídeo e desmaia, e o policial consegue correr. E é daí que a gente sabe que a merda vai acontecer. Porque eles tinham uma vantagem muito foda, que era o elemento surpresa. E eles conheciam o hospital, eles sabiam o número de pessoas que tinham. Eles tinham um plano de guerra. E eles abriram a mão de tudo isso pra agora ficar a trocação de tiro. Vai dar merda? Vai dar merda. Quem vai morrer? Eu não sei. Tivemos uma declaração do Norman Reedus, do ator que faz o Daryl, que a cena do final da mid-season é pesada, demais. Ele falou que ele chorou durante uma hora inteira, nem uma criança, porque a cena é muito tensa. Então, assim, vai ter um break foda no grupo, foda. Eu não sei quem vai morrer, eu não faço ideia de quem vai morrer. Ah, o Padre Gabriel também, outra enrolação, né? Ele saiu lá no meio, é um azarado, ele abriu lá o chão, saiu no meio da cidade, pisou num prego, mano, um prego dessa bitela, assim, no pé dele. E ele, não sei o que vai acontecer com o Padre Gabriel, mas, enfim, o ponto principal realmente tá na guerra aí, no arco. Vai ter uma guerra agora, Rick, policiais, etc. Vai ser foda pra caralho. Ah, outra coisa, o Noah falou o nome da policial que tá lá, explicou toda a situação. O Rick não apresentou reação nenhuma, então não tem nenhum, acho que não tem nenhum vínculo do Rick com a policial lá, com a Dawn. Talvez tenha, talvez ele quando veja a Dawn ele se recorde, que existe um vínculo entre eles. Mas eu acredito que não. Então, temos mais alguns vilões pra enfrentar. Eu acho que esse arco deve acabar na metade, o arco desse hospital aí, deve acabar na próxima metade de série, né? A segunda metade. E aí já deve entrar um outro arco. Se preparem pra um episódio final punk, tipo morte, tipo sangue, tipo... Mano, punk. Só tenho isso pra dizer, se preparem para um episódio punk. Mas a série tá muito boa, eu tô muito feliz, foi mais um episódio muito legal. Apesar de ter um episódio que dá raiva pela inocência do grupo do Rick a essa altura do campeonato, foi um episódio muito maneiro. Espero ansiosamente pelo próximo episódio, acredito que vocês também. Espero que tenham gostado de mais desse vídeo. Se querem que continue com esse negócio de comentar séries, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu favorito, se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um abraço do Pati, até a próxima, galera. E valeu! Um abraço do Pati, até a próxima.